Fala galera do YouTube, beleza? Resolvi trazer um teste para vocês aqui do game Banish Ghosh of New Eden. É um jogo que tem despertado a curiosidade da galera e está sendo muito bem avaliado por uma proposta de gameplay diferente, que é o que a gente está precisando de games que saiam da mesmice. E resolvi testar aqui na RX 550, muita gente tem essa plaquinha, então é uma plaquinha que muita gente comprou na época da crise e ainda utiliza. Então eu estou testando aqui com o mod FSR3, lógico que seria impossível rodar esse game aqui, quer dizer, rodaria mas em uma resolução bem baixa, estaria bem feio e incrivelmente aqui a gente está rodando bem. Vou mostrar para vocês aqui qual é o preset gráfico que eu estou utilizando. Bom pessoal, olha só, estamos em Full HD e a gente está com o mod FSR3, o mod de Upscale pessoal, eu estou utilizando o TAA. Porque a gente tem aqui o DLSS, você pode utilizar também, só que eu vou aplicar aqui o DLSS. Com o DLSS, como vocês podem ver, a gente fica com o bug da HUD. É só vocês olharem lá em cima o texto, também ali a parte da bússola. Olha só, então a gente está aqui, vocês vão ver que a gente está com 41, 42 FPS e a gente tem também o FSR, mas eu não sei por qual motivo o FSR está fechando o jogo. Mas mesmo assim, o FSR deixa ali com a mesma taxa de quadros, então você pode usar o anti-serrilhado TAA, vou aplicar aqui. Vou nem colocar no FSR que o jogo fecha. E olha só, e a gente tem os mesmos 40, 42 FPS. Quando a gente aplica, dá um stunterzinho. E está aí galera, a gente rodando o game em 1080p. Se você tiver monitor com resolução menor, você vai ter mais FPS. Lembrando que eu tenho uma perca de 3 a 5 FPS aqui gravando. Então ele fica ali na média dos 40 FPS, o que é um jogo de campanha, dá para você jogar tranquilamente. Olha só, eu não estou com nenhum lag aqui, está funcionando perfeitamente. Você ativar, apertando a tecla Alt L, você ativa o anti-lag da AMD. Olha só, olha lá, você ativa e pronto, cara. Está dando para jogar de boa na RX 550. Eu vou deixar o link do mod para vocês na descrição, para vocês aplicarem aqui, beleza? E para quem tem NVIDIA, GTX ou RTX, usa o DLSS. Pessoal, o DRTX não está tendo problema de usar o mod com o DLSS, mas GTX, porventura, se você ativar o DLSS e ficar com o Ghost, você usa o TAA, igual eu estou usando aqui na RX 550. E está jogável, cara. Eu estou gravando ainda. Entendeu? Então, dá para jogar na casa dos 40 FPS aí, tranquilo o jogo. Sem nenhum bug, né? Muito bom que aqui está 100% estável. Bem, diz que a RX 550 no roda-jogo atual, cara. Então, velho, fantasma e a camarada. É, quando o indicador derrubou o DLSS e 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 o DLSS. DLSS e o 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 DLSS. Cadê? Tá? Não, tomei! Tomei de novo! Ah, e o joguinho é um joguinho bacana, cara! Ele tem um, pelo que eu vi um pouquinho, ele tem uma narrativa bacana e gameplay, né? Não é aquela coisa só narrativa, só gameplay. Ele é bem, tem uma variação boa. E tá aí, pessoal. Uma coisa também que muita gente tem, ó, eita. Acho que o carregamento de shaders. Mas, a gente tá indo pra uma próxima área aqui. Eita, o jogo não tá 100% estável, não. Ah, já sei porquê. É o problema, né, cara? 4GB de VRAM é bem pouquinho. Vocês veem que tá em 3.700, caiu agora. Então, às vezes, quando der isso, cara, tem que diminuir aqui. Eu coloquei a textura no médio, mas, infelizmente, eu vou colocar aqui no baixo. Ó, você vê que a VRAM caiu. Agora, a gente vai ter mais estabilidade. Então, pessoal, dá pra jogar tranquilo. Fica aqui entre 40, 37 FPS. É porque eu tô gravando. Então, a gente tem uma percazinha. Mas, creio que esses stunters podem ser a estabilidade do jogo, né? Lançou agora. Esses jogos sempre lançam um pouquinho quebrado. E tá rodando perfeitamente. E, pra quem achar a performance pouca, você pode usar o Lozless, né? Tô com o Lozless ali aberto, ó. Eu vou ativar ele aqui pra vocês verem, ó. Dá pra usar o Lozless com mod. Deixa eu clicar aqui na janela. Ó, tá aí. Só que a gente tem aquele Ghost, né? E a gente tá rodando agora a 60 FPS. Utilizando o mod. E utilizando aí o Lozless. A fluidez fica muito boa. Só que, como eu falei, 60 FPS não fica bacana no Lozless. A gente tem bastante burrão. Então, eu prefiro jogar só com mod mesmo, tá, rapaziada? E já tá rodando bem na casa dos 40, como eu falei, porque eu tô gravando, né? Utilizando a placa pra gravar. E ficou muito bom, galera. E é isso. Agora eu vou parar o vídeo aqui e mostrar pra vocês como vocês instalarem o mod. Pra quem tem um jogo ou pra quem, sei lá, pegou na Steam verde aí. Beleza? Bom, pessoal. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui como vocês estarem aplicando o mod. Mas antes eu peço que você deixe seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho pra você não perder nenhum conteúdo do canal. Também, pessoal, convido vocês a participar do canal de promoções do Telegram. Onde sempre eu tô publicando aqui as melhores ofertas de componentes de hardware. Tanto do Brasil quanto do AliExpress. Então, se você quer pegar componentes de hardware com o melhor preço, se inscreva lá e fica lá. Beleza? E, pessoal, pra quem não tem um Telegram, vai ter o link aí. A aba comunidade de promoções do YouTube. Onde eu também publico as ofertas. Então, você pode todo dia estar acessando aqui e conferindo as melhores ofertas. Esses dias não tem promoção porque a gente tá numa semana de carnaval. Então, não pintou nada de novidades. Mas, a partir de amanhã, eu volto a publicar aí as melhores ofertas. Beleza? Então, pessoal, é o seguinte. O seguinte, o link do mod vai estar pra vocês aí na descrição. Tá aqui, ó. 100% estável. E aí, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão... Vai estar em... Vocês vão clicar com o botão direito e vão extrair o mod. Beleza? Depois que vocês extraíram, vai ter esses três arquivos aqui, ó. E aí, é o seguinte. Vocês vão procurar onde tá o executável do seu jogo. No caso, eu já deixei aqui o ícone na área de trabalho. Pra facilitar, eu vou clicar com o botão direito. Abre o local do arquivo. E aí, eu já tô aqui na pasta do meu jogo. E aí, vocês vão pegar esses três arquivos aqui e colar onde tá o arquivo executável do seu jogo. Colocou aqui dentro. Beleza? Vocês vão fazer o seguinte. É... Vocês vão abrir o jogo. Depois, vocês vão fechar ele. Vai criar esses dois arquivos aqui. A gente vai precisar fazer algumas edições aqui. Então, é o seguinte. É... Aqui você não vai mexer em nada. Pra quem tem AMD. Você vai vir aqui nesse AMD. Grill Engine DLSS. Você vai colocar... Vai tá em False. Você vai colocar em True. Se você vai usar NVIDIA GTX. Você vai vir aqui em... Fake NVAP Results. Tá? Você vai colocar aqui. Mudar de False pra True. Você vai usar NVIDIA GTX. E aqui, a gente... Se você quer usar o DLSS. Você vai vir em NVIDIA Fake GPU. E coloca de False pra True. Pra quê? Pra você conseguir ativar o DLSS. Ok? Mas, igual eu falei. Só usa o DLSS em NVIDIA GTX. Ou RTX. Ok? Pra AMD, você usa o TAA. Ok? O FSR 2, ele tá crashando. Então, usa o TAA. Que o mod FSR 3 já vai ficar ativo também. Beleza? Pra você não ter bug da HUD. E aí, pra quem tem NVIDIA GTX e RTX. Testa o DLSS. Se por um acaso você tiver com problema de bug de HUD. Você usa o TAA também. Que o mod vai ficar ativo do mesmo jeito. Beleza, pessoal? E é basicamente isso. Depois, você vai salvar esse arquivo. E aí, você vai abrir o jogo. Já deixa em TAA. Se você tem AMD. Já deixa lá configurado com TAA. E se você tem NVIDIA. Você coloca o DLSS. Beleza? E é isso, rapaziada. Basicamente, o mod. Você viu que 550 e rodando em 1080p, cara. Jogo lançamento. Então, vocês viram que funcionou muito bem. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Dúvida, deixa nos comentários. Sempre que possível, eu respondo vocês. Peço perdão, mas... Carnaval, né? As manginas estão gastando dinheiro adoidado. E é isso, pessoal. Vou indo nessa. Forte abraço. E fui!